Ela me aparece de repente com seu jeito tão bonito Com seu modo de falar Espalhando simpatia Acho que seu jeito tem um fogo, vem direto no meu peito, começou a me queimar É prazer, é alegria Esse brilho no olhar Vai me apaixonar Esse jeito de ser Só me faz de querer Ela quando passa deixa a gente num desejo muito louco, todo mundo quer olhar Seu falar é poesia Mexe com a vontade mais profunda dessas coisas que a gente pode nem falar Ela é minha fantasia Esse brilho no olhar Vai me apaixonar Esse jeito de ser Só me faz de querer A gente não esquece De um amor especial Emoção, paixão, carinho E o desejo é natural O brilho dos teus olhos Faz alegre meu viver Eu te juro pra sempre Minha vida só dá você Esse brilho no olhar Vai me apaixonar 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 Esse jeito de ser Só me faz de querer Esse brilho no olhar Vai me apaixonar Vai me apaixonar Esse jeito de ser Só me faz te querer